Olá, meus amores! Meu nome é Franci, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, eu trago pra vocês esse modelinho de barrado com três carreiras. Pra ele, eu utilizo a linha Anne, na numeração, né, Tex 295, com agulha correspondente de número 1,75, e vou trabalhar com um paninho de amostra. Eu vou começar aqui, então, com o caseado normal, tá? Eu subo até a lateral da bainha aqui, laço a linha, passo por dentro do meu fio, faço duas correntinhas, venho aqui, ó, e faço um ponto baixo nesse cantinho aqui do meu paninho, aí faço duas correntinhas, venho aqui, ó, e faço um ponto baixo alongado no mesmo furinho do ponto inicial. Faço duas correntinhas, venho aqui, e faço um ponto baixo alongado. Sempre deixo o distanciamento, né, na largura das duas correntinhas, posso medir com a agulha mesmo aqui, e no tecido faço um ponto baixo alongado. O caseado de hoje, ele tem que ser número ímpar, tá? Na lateral que tu for fazer o barrado. Então, não tem uma quantidade específica, ele só tem que fechar em número ímpar. Vou fazer ele em volta de todo o paninho, concluindo, volto pra mostrar a nossa primeira carreira. Concluí o caseado aqui, tá? Já subi com um ponto baixíssimo até o cantinho, agora aqui eu vou começar a trabalhar a nossa carreira, né? Eu vou subir aqui com três correntinhas, aí vou laçar a linha na agulha, dentro desse caseado eu vou fazer mais três pontos altos, tá? Aqui, ó, um, dois, três, aí vou fazer duas correntinhas, laço a linha na agulha, pulo um caseado nesse próximo aqui e faço quatro pontos altos dentro dele, tá? Assim como no início, a gente só não vai trabalhar dentro do ponto baixo alongado. Faço quatro pontos altos. Aí, vou fazer duas correntinhas de novo, laço a linha na agulha, pulo um caseado dentro do próximo, faço os quatro pontos altos. E assim, eu vou seguir até o final da carreira, tá? Como a gente fez o número ímpar de caseados, a gente começou com ponto alto, vai terminar com um bloquinho de quatro pontos altos também, tá? Então, é só seguir fazendo dessa mesma maneira até o final, um bloquinho de quatro pontos altos e um intervalo com duas correntinhas, pontos altos, intervalo, pontos altos, tá? Só seguir fazendo assim até o final da carreira. Gente, então, aqui no finalzinho, né, eu fiz os três pontos altos dentro do caseado e o último quarto ponto alto sobre o ponto baixo. Assim como a gente fez no início com as três correntinhas iniciais, tá? Agora, eu vou virar o meu trabalho aqui e eu vou subir com três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. Então, eu vou laçar a linha na agulha e vou vir aqui dentro do intervalo e vou fazer um ponto alto. Fiz isso, faço três correntinhas, laço a linha na agulha, laço a linha na agulha, pulo aqui pro próximo intervalo e faço um ponto alto. Subo com três correntinhas, laço a linha na agulha, laço a linha na agulha, venho aqui no próximo intervalo e faço um ponto alto. Aí, faço três correntinhas, laço a linha na agulha, venho aqui e faço mais um ponto alto. E assim eu vou indo, tá? Sempre fazendo o V dentro dos intervalos. E daí, pra passar pro próximo V, né, faço uma correntinha, laço a linha na agulha e venho dentro do próximo intervalo e trabalho o V, tá? Sigo fazendo assim até o final da carreira. Concluindo, então, vou fazer uma correntinha. Aí, eu vou laçar a linha na agulha, vou vir aqui na segunda correntinha e vou fazer um ponto alto, tá? Então, vou virar o meu trabalho aqui, vou subir com três correntinhas. Vou laçar a linha na agulha, vou vir aqui dentro do meu V e vou começar a trabalhar com três pontos altos, tá? Um, dois, três, aí eu vou subir com três correntinhas. Uma, duas, três, retorno aqui, ó, passo a minha agulha por dentro dessas duas alcinhas e faço um ponto baixo. Aí, laço a linha na agulha, venho aqui, ó, e faço três pontos altos. Um, dois, e três. Fiz isso, laço a linha na agulha, pulo pro próximo, venho aqui e faço a mesma coisa, tá? Eu subo aqui com um ponto alto, vou fazer três pontos altos, que nem eu fiz ali. Um, dois, três, aí subo com as três correntinhas. Uma, duas, três, retorno aqui nessa alcinha e faço um ponto baixo. Laço a linha na agulha, venho aqui e faço três pontos altos. Um, dois, um, dois, e três. Laço a linha na agulha, pulo pro próximo, vê a mesma coisa, tá? Aí, vou seguir fazendo assim até o final da carreira. Quando eu concluir aqui o último, né, com três pontos altos, picô e três pontos altos, aí eu venho aqui na segunda correntinha e faço um ponto alto. Assim como no início, que essas três correntinhas representam um ponto alto, a gente vai concluir com um ponto alto ali, tá? Então, gente, pessoal, o barradinho de hoje era esse, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que tu achou do modelinho, compartilha com alguém que possa gostar desse tipo de vídeo e obrigada por assistir mais essa aula. Beijo no coração de vocês e até o próximo. Tchau, tchau! Tchau!